Falar de Jesus Sua bíblia sobre os seus milagres bateu forte o meu coração Só com cinco pães e dois peixinhos ele alimentou uma grande multidão Falar de Jesus me comode, eu sinto bastante emoção Um dia com a sua palavra, curou o filho do centurião Recordando os seus grandes milagres, não consigo esquecer nenhum Chegando em uma cidade, curou o paralítico de Cafarnaum Falar de Jesus me anima O medo afasta de mim Ao ver que ele ressuscitou O filho da viúva de Nain Lendo em Lucas capítulo 18 Coisa linda o que aconteceu Falar de Jesus me completa, não precisa falar mais nada Ele curou surdo e burdo, curou o que tinha a mão aleijada Curou o homem e curou a criança E a mulher que tinha uma hemorragia Pra você que precisa de cura Ele está curando hoje em nossos dias Música